Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Pedroso, olhando a classificação aqui, a tua equipe ocupa a última posição. O que tem que ser feito para essa tabela inverter a posição? A primeira coisa é tu virar a página de perna para cima, essa é a primeira coisa. Até uma coisa interessante, se for olhar a tabela, nós realmente estamos em último colocado e o time menos vazado do campeonato é o nosso. Tomei dois gols em duas partidas. Já tem um zum zum que o nosso time é só para cumprir a tabela, nós vamos tentar desmistificar isso aí. Conversei com a gurizada para não se afobar, o que está faltando é um pouco mais de tranquilidade. Nós estamos criando a oportunidade e deixando de fazer, criando a oportunidade e deixando de fazer. Isso aí vai somando, esses dois jogos, eu falei para os guris, eu não ganhei um ponto, eu perdi cinco, na realidade. De dois jogos que dava para ganhar. E fazendo um paralelo com a greve do judiciário, tu acha que os teus atacantes estão em greve também? Fizeram um gol em duas partidas? É, eu acho que estão em greve sim. Eles estão há nove anos sem receber reparação salarial, nem inflação, eu acho que é isso. Está faltando a tranquilidade, é um time novo, tu quer ver? O meu atacante tem 16 anos, o meu ala tem 17. Aí se tu olhar para o banco, eu tenho mais 13, 16, 17 anos. Seis jogadores do meu time, a idade é inferior a 20 anos, a média de idade do meu time é 20 anos. Tem quatro guris que a primeira vez estão disputando o campeonato. Então é complicado, isso aí é uma coisa que tu não consegue, salão principalmente, tu não consegue no dia a dia. Tu vê super liga, os caras treinam, 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 só fazem isso e não consegue acertar. Imagina os guris que a vida toda jogaram pelada, tu tentar botar um sistema tático e tal. E tranquilidade, pega a casa cheia, os guris se assustam, mas aí é com o tempo, isso aí não tem... O importante é a gente fazer um bom campeonato e os guris serem visualizados. Hoje eu conto assim, estou faceiro, o Bulli aqui está com o MBL, está com o time familiar. Então isso é que eu quero, que os guris tenham visibilidade. Talvez não fiquem comigo ano que vem, mas consiga pegar uma equipe que dê valor para eles também. Chegando aqui no Elias, Elias hoje MBL 6, Norsul 2. Neste momento a tua equipe está classificada. Chegar entre os quatro não é muito difícil, mas e aí para se manter? É, o difícil é se manter, como a gente falou, né Jefferson? Porque nas equipas a gente está com o foco de chegar entre os quatro esse ano. A gente está jogando para isso. A gente teve os três primeiros jogos, jogos difíceis, como os outros todos são, mas peguemos de cara ali Arroio, Sentinelli, CFC, marquemos três pontinhos que era o nosso objetivo. Agora os jogos que eu digo que é teoricamente iguais para iguais, todo mundo tem condição. Então nós temos que pontuar, não podemos perder ponto. Quem fazer mais ponto, com certeza vai chegar entre os quatro. Tu acha que o Marcelo se sai melhor lá dentro da quadra como fixo, ou aqui na arquibancada comendo enroladinho? Rapaz, tu não viu esse rapaz comendo arroz ainda, cara. Enroladinho não é nada, arroz é três quilos por vez. É pior ainda? É pior ainda. Obrigado, cara. Valeu, um abraço, Jefferson. Chegando aqui no Lele, fixo do Palmeiras. Lele, o que está acontecendo com o Palmeiras esse ano, que não vem jogando bem? A gente está jogando nos campeonatos aí para fora, e aí a equipe começou a ficar dividida, né cara? Mas agora está terminando o campeonato da Barra, e ele vem conseguir chegar, com as peças todas completas. E o nosso cara de Camacô foi convocado pelo Internacional, não pôde vir hoje, para assinar um contrato com ele no futebol de sete. Mas aí o japonês, estando nós dois na quadra, vai dificultar a situação dos caras. E a culpa não seria do treinador, duas partidas e duas partidas que o Palmeiras está jogando mal? É, é que o treinador olha para as peças ali, aí olha para o banco, fica com medo de mexer. E a referência nossa é a japonesa, cara. O japonês cansa, volta, descansa, volta. Aí a gente fica com a referência com o Gabriel, e a gente perdeu o pico de luz, aí a gente fica sem frente. Mas tu acha que o time do Palmeiras funciona melhor, do jeito que sempre foi, mas sem treinador do que um treinador de fora? É, com treinador é a primeira vez que a gente botemos aqui um cara de fora, né cara? Que agora para ele segurar o arrojão com a torcida é complicado, mas eu acho que vai dar certo. Mas está correndo risco de cair ou não? Ah, a gente está correndo risco, a torcida já pediu para sair. Eu estava jogando na barra e a torcida já queria eliminar o treinador no segundo jogo. Chegando aqui no Cezinha, e aí Cezinha, esse ano não quis participar do campeonato? É, pois é, deu umas controvérsias aí, aí o pessoal meio que, que faltou ficha, eu acho, para mim não quiseram me inscrever no time. Mas tu olhando assim, está jogando japonês, está jogando lelé, está jogando, tu acha que tu tinha condições? Não, tem condições, sabe que tinha. Só que eu não sei o que aconteceu lá, o pessoal do MBL lá e de última hora não sobrou ficha e eu preferi ficar de fora assistindo só. E como é que está a função de taxista aí? Cara, estamos aí, estamos na batalha, sabe que Tabs aí está meio complicado, função de serviço, e aí o cara não pode escolher muito, tem que fazer o que aparece. Mas todo dia tem muita corrida ou não? Tem, tem, tem bastante corrida no táxi, bem... E se leva alguma coisinha boa no carro? Ah, isso aí é toda hora, toda hora tem, né? Coisa boa e coisa ruim também, né? Eu estou falando de má, muita mala e bagagem. Ah, não, isso aí não, não é o bastante dela. Chegando aqui no presidente do Grêmio Esportivo Juvenil, Fábio Viegas Goulart. Boa noite, Fabinho. O que que tu pode nos falar atualmente do Juvenil? Quais os campeonatos que o Juvenil está participando? O Juvenil está participando esse ano da Suligaf, que é a Superliga de Futebol Infantil, nas categorias Sub-13 e Sub-15. Nós estamos já em segundo lugar nas duas categorias. Dia 2 agora, de agosto, a gente tem um confronto com o Cruzeiro de Porto Alegre, aqui no estado do Capitão Matos. Esperamos a torcida lá para apoiar a gurizada aí.